E é isso aí, já estamos de volta, você viu que é rapidinho, né? Rapidinho, porque hoje a gente está cheio de trabalho, vamos falar de educação, vamos falar ainda de evento, tem um monte de coisa bacana na nossa pauta, né? E eu quero te convidar a participar comigo lá no facebook.com, o Barro Diário de Teresópolis, gente. Nosso canal oficial de interação está à sua disposição, fique à vontade para mandar lá a sua sugestão de matéria, né? Como a gente sempre fala aqui, eu sei que a cidade não tem nenhum bairro com problema, né? A coleta de lixo está funcionando perfeitamente, não tem buraco na sua rua, né? A iluminação está top, mas se por acaso a sua rua for uma exceção, tiver algum problema, pode mandar para cá. Manda e a gente vai, na hora, mostrar para você no nosso quadro Diário Comunidade e a gente mostra efetivamente o que está acontecendo aí no teu bairro, né? Semana passada a gente enfatizou bastante a questão da coleta de lixo. Parece que essa semana deu uma melhorada aí, né? Está com uma troca de empresa ou é a mesma com outro nome, a gente não sabe. Essas coisas, esses meandros da política pública que a gente deixa um pouco de lado nesse momento. Mas parece que deu uma amenizada, pelo menos, na questão da coleta. Semana passada foi caótico, né? Diversos bairros, inclusive, no interior, mostrando muitos problemas com relação a isso. Essa semana a gente está falando da conservação de alguns espaços públicos que deveriam ser espaços turísticos, né? E hoje estão efetivamente largados. Falamos das fontes, vamos falar das praças e de outros locais também, né? E dos atrativos, né? Que são nossos mirantes, nossos espaços públicos que deveriam receber bem o nosso turista, né? Afinal de contas, agora, com essa mídia positiva tão grande, né? A gente espera que aumente a quantidade de turista buscando essa segurança toda aí que foi jogada mundo afora, né? Mas a gente tem que receber essa galera bem, porque senão a resposta negativa é para não voltar mais. Então, vamos receber bem essa galera, vamos tentar mudar esse assunto. Por falar em assunto bom, positivo, vamos falar de uma empresa, né? Falei no começo do programa, a gente hoje vai ter bons exemplos aqui a serem seguidos, falando de empreendedorismo, falando de capacidade de produzir e também falando em acreditar no nosso município, né? Vamos receber aqui o César, meu amigo César Lagrega, da Celeiro Rações, né? Que é uma dessas empresas que nos faz realmente ficar felizes, né? O Kleber ficou todo animado, porque o Kleber já conhece o César, né, César? E é sempre bom a gente falar de uma empresa que é... Ele era menor de idade, né? Ele já era menor de idade. Já era menor de idade. César, bem-vindo. Obrigado, Anderson. Parabéns, né, por ter o sucesso todo nessa expansão que você experimentou ao longo dos últimos anos, né? Com unidades novas, unidades em outras cidades. E bacana, né, que você acredita no nosso município, né, César? Isso é importante também, o empresário precisa acreditar na cidade, no seu potencial, né? É, sem dúvida. Já são 26 anos atuando aqui no Mercado Teresópolis, com o Celeiro. E cinco unidades aqui, né, em bairros distintos. É, sempre procurando crescer um pouco mais, trazer para o nosso cliente, para o nosso município, algo diferente. Para que a nossa marca seja fortalecida e o cliente venha, de fato, encontrar aquilo que ele busca dentro do nosso estabelecimento. Agora a gente vê que você traz muitos parceiros também, junto contigo, né? A gente mostrou, na semana passada, a doutora Carol, né, que fez um evento lá com vocês, em parceria. Muito bacana, né? E é importante trazer esses profissionais também, né, que acabam sendo os propagadores, né, dos seus produtos. Sem dúvida, sem dúvida. A gente sempre está aberto a parcerias. A doutora Carol, ela está com um know-how muito bom na parte de nutrição. Nutrição, é verdade. A gente está formando, inclusive, parceria para atendimento na loja lá de Friburgo. Que legal. A gente vai estar anexando um consultório lá, veterinário, para ela estar administrando para nós. E estamos sempre fazendo esse tipo de movimento, porque é importante para o nosso cliente ter mais amplitude, né, naquilo que ele vem buscar dentro da nossa loja. E agregando mais conhecimento também para a nossa equipe de funcionários. Ela está sempre à disposição para poder ajudar. Então, é muito bacana. Ter essa informação técnica é importante, né? Sem dúvida. Agora, as pessoas vêm, entram na celeiro. A celeiro mudou bastante, né, ao longo dos últimos anos. Você entra na celeiro, você se surpreende com a quantidade de produtos que tem à disposição. Mas as pessoas olham aquilo ali e acham que é fácil, né? Mas tem muito estudo nisso também, né, César? Procurar esses produtos, conhecer a possibilidade deles. É, tem sim, sem dúvida. Não é uma tarefa muito fácil. Vocês podem ver que cada loja, ela tende a atender um público dentro da região do bairro que ela está. Então, vai ter loja que tem determinado produto que outra não tem, por conta de demanda. Então, a gente tem loja que é voltada mais para o acessório, loja que é voltada mais para a agropecuária. Enfim, tentando buscar e atender aquilo que o cliente vem buscar. Mas que não é fácil, não é não. Não é não. É difícil mesmo. Agora, Cléber, você é um cara que está sempre dizendo aqui, as empresas têm que trazer os parceiros, têm que trazer os profissionais liberais, têm que trazer os profissionais para dentro da empresa, agregar. E o César tem dado um exemplo de como isso é positivo para a marca, né? É que, para falar do celeiro, eu vou ser meio suspeito em falar, né? Porque é uma empresa, é uma família que se tornou amiga, né? Nós fizemos um trabalho juntos, mas, enfim, a parte é isso, eu digo o seguinte, você colocou a importância que você tem do empresário gostar da cidade e investir na cidade. Acreditar na cidade. Eu queria colocar o seguinte, antes de você acreditar na cidade, você tem que acreditar em você. O César é um homem que, como empreendedor, como empresário, ele estaria bem, estaria dando certo em qualquer parte do mundo, pela força, pela maneira como sempre trabalhou. Realmente, não é uma busca mesmo, né? Nossa, apanhando a berça, eu bati muito nele, inclusive. Não, mas é verdade. Está reconhecendo, né? Eu sou testemunha, sou testemunha. E isso eu acho muito importante, quando a gente diz assim, ah, basta você acreditar onde você está. Mentira, você tem que primeiro acreditar em você, você tem que investir em você. E a partir disso, as coisas acontecem. E é óbvio que você fazer, como você fez, é o percurso de seis anos, né? Mais ou menos isso, né? São seis anos de... Cara, é muito suor, é muita noite sem dormir, é muita renúncia, né? É muito risco, é muita dúvida, é muita incerteza, inclusive, mas apostando não só na região que você está, mas apostando na sua capacidade e indo realmente aonde você podia ir, que é dentro de você. Então, eu gosto de colocar isso porque você encontra empresas que estão em Teresópolis, que têm capacidade de desenvolvimento e elas não vão desenvolver. Porque o problema não é ela, não é a cidade, são as pessoas que estão na administração e na gestão dessas empresas. Então, o problema é... Você tem esse desprendimento também, né? Ele está de dentro para fora. É verdade. Porque a gente sempre pensa, ah, por quê? Ah, porque fora as facilidades, há o governo, há isso, aquilo, outro, a política. Cara, é o seguinte, independente de qualquer coisa, a gente tem que viver, a gente tem que pagar a conta. E se a gente não colocar o bloco na rua todo dia pela manhã, a coisa não rola. E esse cara põe bloco não, ele põe a mangueira inteira. Eu tinha que soltar a piada. Morro. Perco o amigo, mas morro a piada, né? Não perco a piada, né? Você é figuraço. César, uma coisa também que a gente sempre fala aqui, inclusive o Kleber também já falou algumas vezes, com relação às oportunidades que são geradas com as crises que nós vivemos. Crises sempre aconteceram e vão continuar acontecendo sempre. Nosso sistema é feito de muitas crises, né? Sempre. E você, num momento em que a cidade experimentava uma decadência econômica, né? As pessoas começavam a tentar rever os seus posicionamentos, inclusive profissionais, você fez um empreendimento grande, né? Como é o Celeiro da Barra, que é um empreendimento grande, né? Que tem um custo elevado. Como é que você viu nesse momento? Como é que foi a tua escolha, né? Dentro daquele contexto ali, que tinha uma questão de uma crise já crescente, e você falou, não, vamos ter que enfrentar. Como é que foi? É, então, eu costumo dizer o seguinte, Anderson, que muitas das vezes a gente vive reclamando do sistema. Do sistema que a gente tem, da política, da estrutura da cidade, enfim. E eu costumo dizer o seguinte, essas coisas não estão sob o controle nosso, muitas das vezes. Então, o que depende de nós, a gente faz. E foram mais de anos analisando aquele local onde a gente está instalado hoje na Barra. Conversando, vendo a possibilidade, aquilo lá era um galpão todo murado, né? Então, vendo o que poderia ser feito, como poderia ser feito, o nível de investimento que ia ter, até a gente optar por, não, vamos para lá. E realmente foi desafiador, como tem sido desafiador sempre. Mas a gente busca arregaçar as mangas, sempre trazer inovação, diferença, e fazer a coisa acontecer. Então, hoje, a gente, apesar de já estar nesse endereço na Barra há três anos, três anos já completos, e a gente ainda recebe elogios de clientes. Teve uma vez que eu encontrei um cliente, até parente, distante, na casa do alemão, ele falou assim, olha, eu moro em Petrópolis, toda vez que eu vou a Terezópolis, eu faço questão de parar ali. Ou seja, ele não compra sempre porque ele mora em Petrópolis. Mas quando vem, isso para nós é motivo de grande orgulho, sem dúvida. E como é que você vê essa questão da região serrânea, né? Você está com a unidade em Friburgo, como é que você vê as cidades, né? Como é que está o nível das cidades? Você entende que a nossa região também tem essas potencialidades, precisam ser trabalhadas? Porque é diferente da gente ter essa percepção de fora, mas você está na cidade, né? Você consegue perceber melhor. Como é que está em relação a essa potencialidade de crescimento da região? Então, a gente, lá em Friburgo, já estamos instalados há cinco anos. E é uma cidade que a gente ainda busca entender, sabe? O nosso nome lá ainda não é difundido como aqui em Terezópolis. Então, a gente busca fazer um marketing lá um pouco mais concentrado. Lá, a princípio, ainda tem apenas uma unidade. Estamos com esse projeto de ampliação lá do consultório, para poder dar um suporte maior para os clientes ali da região. Não tem veterinário ali perto. Então, estamos montando ali direitinho. Eu acredito que até o final desse mês já esteja funcionando. E buscando sempre empreender, né? Sempre tentar trazer alguma coisa aí para agregar e aguardar ver o retorno que a gente vai tendo para poder continuar fazendo nossos investimentos e ampliação. Mas fazendo um paralelo de Friburgo com Terezópolis, o que você vê que, por maior dificuldade, o mercado é mais resistente, ele é mais aberto? Como é que acontece paralelo aqui? Fazendo um paralelo aqui. Então, o mercado de Friburgo é um pouco mais fechado. Eu sinto o friburguense mais bairrista, o friburguense um pouco mais contido, aonde ele já está habituado. Então, a gente chegou ali tentando o nosso espaço. A gente hoje já é uma loja referência lá em Friburgo, mas devagarinho, andaando, crescendo um pouquinho, procurando atingir um campo lá um pouco maior. É um consumidor mais resistente à mudança, um consumidor realmente preso a essas... Eles são mais conservadores. Exatamente, são mais conservadores. São bem mais conservadores do que o Teresopolitano, porque você fala tanto da... A gente brincava na faculdade, porque eu estudei em Friburgo, não conheço o Friburgo, eu estudei lá. Mas a gente brinca que o friburguense acha que é o europeu, né? Total, nossa. Essa coisa de colonizado pelos suíços, né? Todo mundo acha que é suíço. Eles são suíços, né? Alemães. Petrópolis são imperiais, são os reis e as rainhas. E a gente é gente boa pra caramba, né? E a gente é gente boa. O Teresópolis é gente boa pra caramba. Não, me diz uma coisa. Você com a equipe, você diria a dificuldade que você tem de reter o teu funcionário teresopolitano, de desenvolvimento, como é que é isso? Você está vivendo como os outros estão vivendo, a dificuldade de reter funcionário, ou ainda vive... Como é que está? Então, ultimamente a equipe está instável. A gente, por exemplo, na loja da Barra mesmo, sempre vamos ter problema, mas estamos com uma equipe lá bem bacana, coesa, concentrada, buscando os objetivos e não estou tendo muita variação nisso. A coisa de um ano atrás, seis meses atrás, a coisa balançou um pouco mais. Eu costumo dizer sempre para a equipe que trabalho ali vai ter sempre. Não adianta, ah, hoje vai estar mais tranquilo. Não, vai ter sempre. Então, quem estiver disposto a arregaçar a manga, que se aposente com a gente, sabe? Que fique lá. Legal, isso é bom, né? Isso é bacana, isso dá segurança também, né? O colaborador. Gente, você conheceu um pouquinho mais do acelheiro? A gente tinha que usar uns três, quatro blocos aqui para falar um pouco do acelheiro, né? Para levar para capacidade, né? Você que está em casa, quer conhecer um pouco mais, eu estou te dando uma sugestão. Dá uma olhada na fanpage da Acelero Rações, gente. É só colocar Acelero Rações, essa aí é a fanpage, né? Tem as fanpages também das unidades, né? Tem da Barra, você vai conhecer também. Mas aí é bacana que você tem as promoções, horário de funcionamento. Fica aí uma dica também, que são as dicas, né? Que estão sempre colocadas lá, né, César? Que é muito legal. Dica para você que tem pet, para você que é criador. Muito bacana. César, muito obrigado pela sua participação. Mas eu queria dar um arrecadinho para o pessoal em casa. Dá, dá um arrecadinho. Que fala sobre a questão de atendimento. Todo mundo fala da dificuldade. Vocês não têm ideia da dificuldade de lojas, de segmentos que trabalham com animais. Porque, na verdade, trabalham com animais, mas eles não vão à loja. Quem vão são os donos deles. Os donos, esse é que são os donos. E esse cliente. Esse é que não trabalha, né? E esse é um trabalho. Olha, vou dizer uma coisa para vocês. Eu acho que no mercado, se tem um segmento que é complicado... Que dá trabalho é esse, né? Parabéns pela paciência, pela psicologia de mercado, consumo. O entendimento desses clientes que depositam tanta esperança nos animais. É verdade, é verdade. Vai Deus saber porquê, né? Vai Deus saber. Mas Deus saber porquê, tá certo. Legal. Obrigado, César, pela participação. Eu agradeço o espaço, a oportunidade. E parabéns aí pela empresa. Obrigado. O orgulho mesmo do Teresopolitano. Obrigado, César. Obrigado, obrigado. Você que está aí, ó, fica comigo, tá? Daqui a pouco vamos falar de evento. Minha amiga Mara já está na área. Tem coisa bacana pela frente aí. Se eu fosse você, não sairia daí, senão você vai perder. No próximo bloco, já já estamos de volta.